Notícias da Assembleia O estabelecimento que adulterar o odômetro de um veículo em Minas pode sofrer punições administrativas. Isso porque uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Executivo prevê a suspensão ou o cancelamento do cadastro no ICMS do contribuinte que cometer a infração. Em Minas Gerais é lei. A Lei nº 24.967, de 2024, é baseada em proposta do deputado Duarte Bechir, do PSD. A norma regulamenta punição por venda ou distribuição de odômetro adulterado. O odômetro é o equipamento responsável por registrar a quilometragem de um veículo. Para regulamentar a punição, o texto aprovado inclui um dispositivo na lei que consolida a legislação tributária do Estado. Assim, o contribuinte dono de estabelecimento que distribuir ou revender a peça adulterada ou mesmo praticar essa adulteração, poderá ter seu cadastro do ICMS suspenso ou cancelado. Na justificativa do projeto de lei, o parlamentar explica que a adulteração do odômetro pode causar acidentes de trânsito e outros prejuízos. A Lei nº 24.967, de 2024, e outras normas em vigor no Estado podem ser consultadas no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.